É isso aí galera, muito prazer, somos agradar o Capone, como tal, com as emoções passando e rônica aqui com vocês nessa noite. Feliz, cara! 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 De todo o prazer Na madrugada de tropa Rolando um canto Tô querendo me ver se separa Sinto um dia com a força De ter um lugar A exercita que eu morro De todo o prazer O color de palha é viaxinha Vou a viagem no Batuba O Maria de Guarujá Praia vermelha e a vela Brasileiras abertas quem vai esperar